Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Profe Ana Maria falando. Hoje, segunda-feira, vamos estar vendo, revisando, né, o nosso primeiro capítulo de Geografia, né? Como a prof acabou de falar, é uma revisão. Não vão ter perguntas para ser respondidas, mas sim, teremos que estar vendo tanto o vídeo quanto os slides que vão estar na sequência, ok? A prof vai estar... peraí, só um momento, vamos lá. Gente, aqui no primeiro slide, a abertura, logo em seguida nós temos um vídeo sobre localização. Vamos lá, vamos ver esse vídeo primeiro, para depois nós vermos as próximas informações. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente, teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte e, assim, indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as quatro direções cardeais e outros complementares, os pontos colaterais, para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Então, meus amores, a princípio, nós vamos falar sobre as dimensões, né? Como eu disse ali no vídeo, as dimensões do pensamento geográfico com clareza e articulação, né? Garantindo a análise e o pensamento dos fenômenos geográficos, em diferentes escalas, local, regional e global, tá? E em todo momento no desenvolvimento dos conteúdos. Que como vocês sabem, nós não temos só o primeiro capítulo, nós temos também o segundo, o terceiro e o quarto capítulo. Então, o primeiro capítulo se trata de localização, né? Aí nós temos aqui, ó, orientação pelo Sol no hemisfério norte. Então, apesar de ser a Terra e não o Sol a mover-se, podemos dizer que o Sol nasce aproximadamente a este, ao meio-dia. Se estivermos voltados para o Sol, ele aponta-nos o Sul, ficando a nossa sombra a apontar o Norte. E por fim, ele irá pôr-se ao Oeste, tá? Então, aqui nós temos uma pequena imagem, no que demonstra a ser a localização do Sol, né? O qual nós já vimos lá no vídeo. Aqui nós temos as orientações pelas estrelas, que a estrela polar indica sempre a direção do Norte. E ela só é visível no hemisfério norte, tá? Depois temos as orientações através da bússola, que a bússola é um dos instrumentos mais utilizados, né? Para nos orientarmos, porque não depende da meteorologia, nem do sinal de satélite. A bússola possui uma agulha magnetizada, como vimos lá no vídeo, né? Que se alinha com o polo norte da Terra, tá? O que permite conhecer aproximadamente o norte geográfico. Então, aqui nós temos a imagem da bússola, correto? Como eu disse a vocês, nós estamos fazendo uma revisão do primeiro capítulo. Só que a prof tentou colocar para vocês algo mais expansivo para que vocês tenham ideia ou para que vocês compreendam melhor. E aqui nós temos a orientação através do GPS. Gente, o GPS significa global, né? Ou seja, um sistema de posicionamento. Esse sistema é cada vez mais utilizado no nosso dia a dia, desde os veículos até os telemóveis, tá? Os aparelhos receptores captam os sinais dos vários satélites que orbitam em torno da Terra, permitindo determinar com alguma precisão a localização exata através das coordenadas geográficas. A imagem abaixo, ela vai explicar o funcionamento do sistema, tá? Então, nós temos aqui, ó, o funcionamento do sistema, como que ele funciona, né? Sobre o GPS. A bússola, nós não precisamos disso, né? Só que ela é um instrumento mais antigo. E logo em seguida, que na verdade, meus amores, o GPS seria o último. A professora fez uma troca ali. Nós temos as constelações também, né? Que são agrupamentos aparentes de estrelas dos quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos, né? Então, numa noite escura, pode-se ver entre mil e mil e quinhentos estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação, tá? E as constelações nos ajudam a separar o céu em porções menores, mas identificá-las é, em geral, muito difícil, tá? Aqui nós temos as que falam sobre um pouco um pouco sobre as constelações, que são as estrelas de uma constelação, só estão aparentemente próximas na esfera celeste, pois, na verdade, estão a distâncias reais diferentes, tá? Então, quando você olha em um atlas do céu, você encontra as constelações representadas em diagramas, como o que nós vamos ver, em que as estrelas são desenhadas com tamanhos diferentes para apresentar brilhos diferentes. Note que esse diagrama mostra o Orion, Orion, perdão, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobre o diagrama, a prof não conseguiu colocá-lo, mas de uma próxima eu vou colocar pra vocês. E aqui, segue falando sobre as constelações. Temos o Cruzeiro do Sul, temos na sequência também, e aqui nós temos a imagem do Cruzeiro do Sul, tá, gente? Que são pontos os quais nós podemos nos localizar, tá? Pontos cardeais e colaterais, cardeais e colaterais. Então, os pontos cardeais sul, leste e oeste são os quatro pontos, tá? Os pontos cardeais possuem pontos colaterais, que são sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, tá? A necessidade de localizar-se e orientar-se no espaço geográfico é de grande relevância para o homem e suas atividades em diferentes períodos, ok? E aqui nós temos mais sobre os pontos colaterais. Então, na sequência, vocês podem ver aqui pontos cardeais e colaterais e a imagem dos pontos cardeais e colaterais, correto? Gente, eu quero que vocês estejam atentos a essa situação, tá? Que vocês prestem bastante atenção. Igual a prof falou, é só uma orientação para vocês se orientarem melhor, tá bom? Para vocês verem que no primeiro capítulo nós estudamos sobre tudo o que a prof acabou de falar ali. E esse videozinho que a prof postou foi para que vocês tivessem uma noção mais ampla do que se trata, tá bom? Deixo a vocês um grande beijo. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima aula, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.